Eu soube agora pela Mayara Magri que existe uma galera que está adorando Salvador da Pátria que realmente é uma novela imbatível, é uma novela que devia estar passando no reprise direto que muita gente não tem acesso a Viva, muita gente não tem acesso a Globoplay parece que ela passa no Viva e no Globoplay, né? E eu soube também que Bárbara, minha personagem, volta hoje para a novela eu infelizmente não consegui assistir um capítulo sequer dessa reprise porque eu estou trabalhando muito, então não estou tendo tempo e é um horário muito ingrato para mim mas eu soube que a Bárbara deixou de ser Bárbara e que agora assistimos bem que se quis eu quero deixar um beijo enorme para todo mundo que está acompanhando a novela agradecer muito pelo carinho, pela atenção com a minha personagem que sem dúvida nenhuma é um marco na minha carreira é uma personagem que eu adoro e lá no meu canal do Youtube eu até conto a história do bem que se quis um beijo carinhoso para todas vocês do hashtag o Salvador da Pátria no Viva! Tchau! Tchau! Tchau!